Mãezinha 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 Peraí lá? Deixa eu falar Olha, eu tô filmando Tô filmando Agora que é o seguinte Quando levanta apoiando nela Vai Levanta o filho Hum Descobrindo o bumbo Em pézinho sozinho Um aninho Um aninho Um aninho Never give up Esse é o meu presente de aniversário De um ano Do papai e da mamãe Ainda não sei se a mamãe tá tão feliz quanto o papai Mas Ai Flávia Ae 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 Assim é perfeito pra ele É horizontal Tem que ser O show está dado Virou caixa né filho O burro virou caixa Bem que me disseram que essa bateria era pra 3 anos de idade Mas tudo bem Tchau Tchau Não chora Porque a mamãe derrubou a sua bateria Só no tchau Só que peraí Tchau filho Beijo Tchau Tchau Tchau